alô 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 marumbada estamos de volta e eu quem sou eu eu sou alô marumbada esse cara doido esse cara maluco que aparece aqui de vez em quando falando sobre suplementação e muito mais novidades para toda a marumbada hoje é dia de review hoje é dia de falar sobre musklin fusion black da nutrex quando se fala em nutrex a marumbada e geralmente lembra de outros produtos né outros produtos como esses aqui que eu vou pegar porque eu não me preparei para fazer o vídeo e eu acabei não pegando lembra por exemplo do lipo 6 black ou então do próprio remo range black ultra concentrate também é para depois lembrar do musklin fusion é o primo pobre e vamos dizer assim da da marca né da nutrex lembra principalmente aí do lipo 6 o que eu tenho a dizer sobre musklin fusion tomei gostei tá uma boa proteína é tem uma discussão séria sobre a questão aí da hora de tomar mas a gente vai discutir depois a grosso modo vamos aí as características do musk fusion ele tem sete tipos de proteína por causa disso ele tem que ver ele tem uma variação aí com relação à taxa de absorção rápida ultra rápida lenta enfim né é é tem aí 25 gramas promete 25 gramas de proteína numa dose de 38 gramas né o scoop dando um total de 24 doses aí é um ponto negativo acho 24 doses muito pouco ainda mais que o fabricante é indica tá tomando aí de duas a três vezes no dia aquela coisa né indicação em que realmente deve se tomar são coisas diferentes tomar duas três vezes no dia numa de um pote de 24 doses acaba em dois tempos né lado bom apenas 1,5 gramas de açúcar né é e aí vem as polêmicas as polêmicas do musklin fusion vou mostrar pra vocês aqui maiores detalhes a polêmica é o seguinte como eu falei no início a qual é a hora de tomar o musk fusion é antes no pré treino no pós treino ou ele é um blend e por causa disso ele deve ser tomado ser ingerido ser ingerido antes de dormir no final do dia ou ao acordar né é uma grande discussão eu conversei com os maromos parceiros e nós não chegamos a um um consenso aí com relação a isso eu particularmente entendo do seguinte eu prefiro tomar como eu tomei que é no pós treino tá de acordo com a minha dieta de acordo com meus treinos da fase que eu me encontrava eu é necessitava de uma proteína e mais concentrada tá um pouco mais aí uma união aí um blend na verdade e optei pelo musk fusion alguns maromos preferem realmente tomar antes de dormir e acreditam que por ele ter essa ser um blend e ter essas diferenças de absorção ele é uma ótima proteína para ser tomada e não é time release realmente aí antes de dormir para aguentar à noite ou acordar né pra é impedir aí o catabolismo e tomar logo pela manhã é eu particularmente prefiro tomar ele no pós treino é acaba é dispensando maiores misturas aí tá colocando outros tipos de proteína e acaba ficando aí na medida porque dessa discussão porque ele tem sua composição ou de acordo com o fabricante é caseína e albumina é como vocês sabem quem acompanha o canal maromba que é esperto acompanha o canal sabe que a caseína e albumina são de absorção lenta é por outro lado ele também tem aí a hidrolisada a isolada que a absorção é enfim é uma discussão discussão sobre a questão da da velocidade de absorção mas minha opinião minha opinião marombástica é uma boa proteína é uma boa opção ela tem também a questão de ter pouco carboidrato isso aí também acho que é uma uma vantagem é a minha principal vantagem aqui no brasil está com um preço bem acessível está sendo encontrada aí na faixa de 140 150 reais está bem acessível que eu digo é comparado com outras proteínas que você encontra aí até 200 reais então é uma proteína que se emparelha esse tá muito semelhante os valores das nacionais tá eu acho isso uma vantagem beleza eu vou incluir ela na na no combate das proteínas eu acho que ela tem essa característica dela de ter pouco açúcar é baixo carboidrato acho interessante para tá aí entrando no combate comparando com as demais proteínas beleza então é isso aí marombada vídeo zinho rápido o bebê aquela água vamos beber aquela água ficar sem beber água não água é importante saúde marombada muito bom muito bom só lembrando que esse sabor que eu tomei o chocolate mostra gostoso viu eu gostei eu gostei muito do desse sabor mostra que mora os detalhes da proteína eu vou postar fotos ao final aí para vocês essa embalagem ela não ajuda muito por somente pela essa parte preta que ela não pode ter flecha cheio dos outros das frescurados mas eu vou postar para vocês aí tentar postar para vocês com maiores detalhes boas quantidades aí o bca dele também é uma vantagem busca infusion black da nutrex o churibola maromba acho que essa proteína muito boa mesmo das melhores que eu já tomei tá mas vamos ver no combate aí vamos ver o que vai dar no combate beleza tem isso aí quem gostou já sabe dá aquele joinha se inscreve no canal da favoritada e logo lá por cima estamos de volta com mais suplementos mais dicas e muito mais diversão para toda a barombada falou falou marombada aquele e aí Obrigado por assistir.